Felhinhos, tio Gueda, se você não me acompanha no Instagram, faça esse convite iniciando o vídeo, pelo título você já sabe o que a gente vai falar, o novo Pirelli Super Corsa SP V4, as principais diferenças em relação ao V3, e estou aqui também para dizer que agora faço parte do time Pirelli, então muito honrado em vestir essa camisa aqui, tio Guedinha, certo? Espero agregar muito e contribuir com todo aquele conhecimento que desenvolvi ao longo dos 10 anos de pilotagem, para testar cada vez mais pneu, para trazer os feedbacks para você e continuar toda aquela parte que a gente gosta, de falar de calibragem, até mesmo vou inovar um pouco e falar dos desgastes que acontecem quando você tem uma pré-carga mais dura, enfim, situação de pista gelada, várias coisas que eu quero trabalhar, e é muito fácil para mim falar de um Pirelli, porque quem me acompanha aqui, pega todos os vídeos, eu sempre falei que o Super Corsa é uma mãe, eu tenho total confiança nesse pneu, eu tenho total confiança na Pirelli, então eu não preciso inventar ou forçar qualquer tipo de barra, isso aqui vai ser muito natural e tesão. Bom, e eu estou aqui com o lançamento, que é o Super Corsa SP, como eu falei no vídeo, começando pelo dianteiro, pelo vídeo você já está enxergando aí a diferença no sulco, antes era um raio completo e agora tem uma pequena divisão que no traseiro é maior. Existem alguns benefícios para esse desenho aqui, inclusive, lembrando que esse aqui é um super esportivo, o escoamento de água na chuva, então melhorou um pouco. Outro ponto, olha esse detalhe aqui, no traseiro eu vou mostrar para vocês também, óbvio, isso aqui é o super macio dele, então diminuiu também essa parte do super macio, e aqui o SC3, certo? Só que por baixo do SC3 ainda vai ter um pouco de super macio, então a gente ganhou um novo composto aqui, na questão de estrutura, tudo, e também vai ter um gripe luxuoso e são dois dedos aqui de borracha lisa, para na hora da inclinação máxima. Então o TW está começando aqui, então a gente tem... Pô, é um negócio sensacional, beleza? Tá. As medidas também eu estou colocando aqui na lateral, do dianteiro e traseiro, e agora eu vou mostrar no traseiro que tem algo a mais ainda. O pneu está zero, então ganhou mais ainda o SC3, e esse aqui embaixo do super macio tem um composto adaptativo. O que é isso? Bom, vocês sabem que o ZR, que é um pneu radial esportivo, se você analisar aqui embaixo, você vai ver as cintas dele, e tem uma principal e as outras aqui fazendo em perpendicular ao centro, certo? Então faz essa junção daqui, ó, daqui para cá. Bom, mudou também essa estrutura, e ele sempre esquenta do meio para as laterais. Então, você tem garantido que sempre vai estar quentinho tudo, não importa se você esteja só em linha reta, ou se você fica fazendo só um oval para esse lado, o outro lado também vai estar quente. Tá, para garantir ainda mais isso, esse adaptativo também ajuda nessa parte da temperatura em todos os ombros, e copiar melhor o asfalto, no seguinte sentido, desníveis, certo? Na rua a gente tem mais desnível, então você muda de uma faixa para outra, sequência de asfalto diferente, ele também vai fazer essa leitura muito melhor, te passando mais feeling, certo? Olha como aqui o suco também aumentou em relação ao outro, perfeito? Bom, agora o que você vai esperar andando? Eu fiz dois testes com esse pneu aqui, um de manhã com a pista gelada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E sai com o pneu gelado. E depois com a pista mais quente e o pneu também estava quente, porém parado, tá? O que eu percebi? Que ele ganha temperatura muito rápido, mais rápido que o V3. E isso é tesão, porque quando eu saí, por exemplo, eu fiz lá, sai interlagos, primeira perna do lago, tal, segunda perna laranja, S pinheirinho, bico de pato, mergulho, junção. A hora que eu entrei na junção, o que a moto começou, ela já era outra na junção e era praticamente as motos que eu tenho costume quando o Supercorsa está quente, que é total gripe, total aderência e confiança. Então, todo tipo de pequenas chacoalhadas que a suspensão podia fazer já some. Você tem uma ideia, por exemplo, se você coloca um Supercorsa numa 300, você já diminui a velocidade final de tanto gripe que tem um pneu. Depois eu vou subir o vídeo da R15 e tem lá um top que eu tento e certamente para o pneu original vai dar mais, tá? De tanto que gripe. Até mesmo em moto pequena, esse pneu aqui resolve a motos de direção. Se você colocar um Supercorsa, você não precisa de motos de direção. Aliás, em moto pequena você não precisa. Bom, volta para cá. Vou fazer um S tranquilo só para ver como é que é. Na junção ela já estava boa, mas uma frenagem forte. A hora que eu inclinei, o joelho já vem no chão e um degradê perfeito. Então, você não tem medo e frio na barriga, porque ela mesmo, o pneu já consegue direcionar melhor a moto, certo? Certo, muito bem. E aí depois eu fiz um teste um pouco mais quente, a temperatura. Mas o que eu quero falar para vocês é que o pneu no gelado, ele esquenta muito rápido, porque o Supercorsa só funciona bem quente, tá, filhos? Então, tem isso na mente. E ele se aquece bem mais rápido que o modelo antigo, mesmo com a pista gelada. Muito bem. Depois eu fiz um segundo teste. Vou pegar um pouco outro, que é mais leve, né, filhos? Senão começa a ficar... Aí eu escolhi um outro horário mais quentinho. E uma das coisas que eu quis deixar claro é fazer a calibragem recomendada do fabricante. Por quê, filhos? Apesar de vocês me escutarem, então tem a minha calibragem lá, que é... Minha não, que é a calibragem Racing que a gente usa. Cara, olha, no festival eu pude ver que 80% dos motociclistas ainda estão em fase de aprendizagem. E eles vão seguir o manual, que aliás, se você não tem nenhuma experiência, é o melhor a ser feito. Certo? Certo. Muito bem. Então, o que que tá lá? Tanto na CBR-150 que eu testei e na Monster. 42,36. Vamos de 42,36. Certo? Certo. Muito bem. Aí eu falei, cara, mas vamos ver também um pouco mais baixo, que eu não podia murchar muito pra não tirar essa característica de original. Então eu fiz dois testes. Peguei a CBR e coloquei 36 na traseira e coloquei 33 na dianteira. Um pneu mais murcho, o que que a gente tem? Ele dobra mais, ele gripa mais no asfalto. Consequência disso, ele vai esquentar mais e vai ganhar mais calibragem. Certo? E a gente tá acostumado, eu, tô acostumado a ter de 3 a 5 libras traseira e de 1 a 3 libras na dianteira. Beleza. Saí, fiz o rolê, 4 voltas e o interessante dessas 4 voltas foram, eu peguei situações nela. Um momento reta livre, outro momento trânsito total, tira a mão, guarda, depois volta saindo um pouco errado, volta de novo, aí analisa, aí dei mais um testinho livre, acelera, aguarda de novo tudo, que é muito parecido com o que vai acontecer na estrada, porque você não vai ficar no grifo, ter 3 a 5 mil o tempo todo, vai parar, vai voltar, vai tomar um café, para lá, 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 descansa, sei lá. Muito bem, nesse teste, quando a gente tem um pneu mais murchinho e uma suspensão que não tem acertos, ele sobrecarrega mais, tá? E o pneu estava maravilhoso, estou falando do SP, filho, o SP, que tem esses compostos também um pouco mais, inclusive a estrutura, para aguentar uma tartaruga e tal, e nossa, na mão demais, aí eu voltei para o box e tal, estava aí o choro, eu vou colocar as imagens aí. O ônibus não, eu vou de 44, 44? É, eles usam caribais de fábrica, eu vou de 36, 33. Tá bom. Quanto estava aí? 3,6. 3,6? Ah, legal. 33, boa. Ah, legal. Olha, ele já pegou, sem fazer porco, a imaginação continuou sendo aquela manha de soltura. Vamos lá. 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 Vamos lá andando lento e a outra andei médio. Vamos ver também o que vai ganhar, o que vai perder. É legal essas variações. Vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. 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 Já vai que vai. Grifo, grifo, grifo. Fui mesmo esquema. Voltei. 41 traseiro e 37 dianteiro. Uma libra, uma libra. Igualzinho. E onde eu tirei a mão e coloquei. E aonde eu tirei a mão e coloquei não foi idêntico nos lugares. E o torque é diferente das motos. Então assim, caraca, que precisão. E eu falei, chola? Mira, sabe, cara, vai para o passo blackCómoé stuff. E deixa eu ir lá, né? E então, tá muito cruzinha. Tá muito luxo. É superior ao V3. É óbvio, só que não só no, porque é um modelo acima. Não, em todo o desenvolvimento do produto, como ele está na pista, tá? Então, uma das coisas que eu percebi, bigodinho suando, é o seguinte. Essa questão aqui, que inclusive ajuda no escoamento, tá? Se você pegar uma situação de chuva, você tira a mão, é óbvio, mas um pouco melhor. Olha isso aqui, olha a lateral aqui, que luxuoso, beleza? Isso tudo é... Enfim, o que que é... E o TW subiu, ó. Olha o TW onde está agora. Antes estava aqui, agora é aqui, ó. Então, a gente teve um ganho significativo, beleza? Vocês vão lembrar do que eu estou falando, tá? Mais ou menos essa bolinha aqui, agora está aqui. Luchovski. Bom, o supercorsa antigo, ele, por ter o raio completo, ele dobrava mais. Então, a gente dá uma sensação de mais macio. Mas é o mais macio que depois de 10 voltas, por exemplo, a gente está acostumado a fazer um trilho. Você começa a ir mais lateral, mais para a zebra. Te joga... Você tem aderência a tudo, mas automaticamente ele te joga um pouco mais para fora. Porque a borracha também faz parte... A borracha faz parte da estrutura. Então, quando ela vai diminuindo, a consequência do pneu deformar mais, dobra mais, vai te jogando para fora. Então, depois de um certo ponto, ele te vai para a lateral. Esse aqui, para frente. Para frente. Para frente. Então, é um tempo de volta mais preciso. Você tem a moto sempre na mão no trilho por mais tempo. E quando a borracha diminuir, você vai ter a mesma precisão. Porque você, quando está andando, por mais que você esteja andando, você tem temperatura de suspensão aquecendo. O freio aquece. O conjunto, a chassi aquece. E torce mais. Então, são várias coisas que vão dando carga aqui. Se a gente tem um produto embaixo. Um Super Corsa V4. Que vai garantir precisão. Pô, isso é muito mais segurança. E foi uma coisa que eu senti. Certo? E agora eu estou com esse para aqui. Que depois eu quero fazer um outro teste. Que agora eu estou só com moto de pista. Eu preciso colar uma moto de rua. Para colocar, para ver quanto vai aguentar de quilometragem. Se na minha mão esse pneu subir 400 quilômetros a mais. Pô, na mão de um cara tranquilo é mil quilômetros a mais. Então, é um ganho considerável. Para você ter uma pegada mais luxo. A novidade do momento. E você estava acostumado com aquela mãe. Esse aqui é aquela mãe até que te liga todo dia. Então, muito mais tranquilo. Beleza? Tio Gueda Felinha, Zé Noz e Aguardo o próximo. Au!